Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado, Valda Seaz. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 79ª sessão ordinária iniciada às 14 horas e encerrou-se às 16 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O orador escrito é o deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Atenção ou o deputado Luiz Paulo? Ele vai pegar a transgurídica, vai pegar o trem, vai pegar o trem, vai pegar o trem, vai pegar o trem. E vai voltar a direção a barra. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Valda Serraza, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Ainda há pouco, conversava com o deputado Valda Serraza, que foi hoje no evento de inauguração do terminal de BRT na estrada do Camboatar. Gostaria de ter ido, senhor presidente, mas tinha eu compromisso de reunião na Comissão de Constituição e Justiça, aliás, que vossa excelência assistiu boa parte da mesma. Mas louvo a iniciativa do prefeito Eduardo Paes, porque uma das maiores mazelas da nossa região metropolitana está exatamente no falido sistema de transportes. E o BRT, na ausência de um sistema ferroviário eficiente, pode, pelo menos, amainar algumas contradições e permitir algumas integrações entre modos de transportes para fazê-lo mais eficiente. E a ideia que eu verifiquei nos anais dessa inauguração foi que exatamente esse terminal de BRT propiciará que o BRT transite pela Transolímpica. antes de chegar à região de Jacaré-Paguá, ele poderia ter integração com a ferrovia, porque vai cruzar a ferrovia, isto é, o trem que vai em direção à nossa Zona Oeste, que sai aqui da central, e também integrar com o BRT que liga a Zona Oeste à Barra da Tijuca, porque chegando na Barra da Tijuca, também ele se integra com o metrô que se distribui pela Zona Sul como um todo, vem para Tijuca e chega até a Pavuna. É como se estivesse tentando fazer anéis de integração. E eu acho que é uma decisão extremamente válida e oportuna, porque a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, que são dois acessos da Zona Oeste, mas como também da Baixada e também de alguns subúrbios da Leopoldina em direção ao centro, elas estão profundamente congestionadas. É esperado que a Prefeitura, também até o final do ano, conclua a possibilidade das faixas segregadas, com os terminais, as passarelas, o terminal Gentileza, aqui no gasômetro, que isso tudo se conclua para dar mais agilidade ao transporte coletivo pela Avenida Brasil, nessas faixas segregadas, tanto para ir para a Zona Oeste, Baixada, quanto, tampouco, como também em direção ao centro. É difícil, senhor presidente, em palavras, querer descrever todo o sistema de transporte da região metropolitana. Mas dá para a vossa excelência e os nossos telespectadores entenderem. A linha nossa de metrô, ela é relativamente curta e ela forma como se fosse um U. Por quê? Vamos lá. A perna maior do U vem da Pavuna, passa por Irajá, por El Neto, enfim, aí vem da Rainha e chega até a Central do Brasil. Não é o traçado original. O traçado original era para chegar até a estação do Estácio, que nesse momento está desarticulada porque falta o trecho Estácio Carioca. Mas chega a Central. Da Central intercruza com o próprio ramal do metrô que vai para Tijuca, corta todo, depois vem em direção ao centro, corta todo o centro, vai para Zona Sul, vai para Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon, Gávea, atravessa o túnel São Conrado e Barra. Então é como se fosse um U. E a nossa cidade, ela tem duas vertentes em relação ao maciço da Tijuca. Quem vai do centro para a Zona Oeste tem a vertente à esquerda, que é a do mar, que está abrigada até um determinado momento, que até ali em frente à igreja da Barra, chama-se ali Praça Evaldo Lodge, pela linha do metrô. A partir dali, até Santa Cruz, tem o BRT, que o prefeito Eduardo Paes vem recuperando, que estava absolutamente destruído. Mas falta integrações transversais. E o sentido da Transolímpica, com o BRT, exatamente é fazer uma integração transversal e quando for atravessar a linha de trem, fazer a integração também com o trem que vai para a nossa Zona Oeste. Então é para entender a oportunidade dessa questão. E como eu falei, na vertente do mar, você tem o BRT ligando ao metrô da Barra. Mas na vertente oposta da Baía de Guanabara, precisa ter o BRT também na Brasil. Não só o BRT, como todos os ônibus que demandam baixada entrarem em uma faixa segregada. Então eu acho que aí o sistema se estrutura um pouco melhor. Mas essas soluções que são corretas, justas, precisa que a supervia, isto é, o trem para a Baixada e para a Zona Oeste, funcione corretamente. esse serviço público possa ser de qualidade e não, como é hoje, profundamente desacreditado. Antes da pandemia, os trens transportavam 500 mil passageiros por dia. Hoje está em 360 mil. Olha que queda. Em 1970, deputado Valdacias, quando vossa excelência possivelmente ainda engatinhava, o senhor era muito jovem, o trem chegou a transportar um milhão de passageiros por dia. Um milhão de passageiros por dia. Você veja que ao longo dos anos essa perda foi muito grande. E o cidadão que mora queimado, Japeri, Nova Iguaçu, e tem que pegar às 8 horas da manhã no centro, vai sair de casa possivelmente às 5. E se tudo der certo, porque de repente o trem pode parar e para tudo. Então eu acho que eu louvo a iniciativa de hoje. Parabenizo a vossa excelência que esteve lá presente. Acho que, independente de governo, tudo que for bom para a cidade, para o nosso estado, a gente tem que prestigiar. E aquilo que não for bom, nós temos que criticar. Essa é a função do parlamento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Eu quero parabenizar o prefeito porque a obra ali ficou muito boa. Não vendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. E aí E aí